Fala, pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, Rafael Vale, trazendo uma notícia muito bacana para a galera da área policial. Concurso da Polícia Rodoviária Federal, novo concurso da Polícia Federal, com 5 mil oportunidades e provas, ainda em 2022? É possível isso? Olha, isso aí é o seguinte, não quero criar falsas expectativas, então eu preciso detalhar para você o que é exatamente essa informação, porque em muitos lugares você vai entrar aí e a galera vai estar falando, ah, concurso iminente, não sei o quê. Calma, calma, vamos entender o que seriam essas informações que estão no documento. Que documento é esse? Primeira coisa, pessoal, o documento é um pedido do órgão, pedido ao Ministério da Justiça, tá? Então, o diretor-geral da PRF, o Silvanei, ele enviou esse documento com um estudo que foi feito ali do impacto, inclusive financeiro, dessas nomeações. O Silvanei, ele pega esse documento e envia lá para o Ministro da Justiça, o Anderson Torres, que ele vai verificar se aquilo ali é plausível, se vale a pena, se 5 mil é muita gente, se 5 mil é pouca gente. Então, assim, é um pedido, sabe? Igual a gente tem que ficar barganhando quando vai comprar uma coisa, ou quando vai vender uma coisa, você tenta vender o seu peixe, então é isso. A PRF está tentando vender o peixe dela, falou assim, olha, de acordo com o parecer do TCU, era para a gente ter 18 mil servidores, só que atualmente a gente tem 12 mil servidores, então a gente está precisando de pelo menos 5 mil a mais para chegar perto do parecer que o TCU falou que a gente tinha que ter, tá? Então, esse é um dos argumentos que o Silvanei coloca ali para justificar. Outra coisa, ele coloca o impacto financeiro ano após ano ali com essas novas nomeações, né? Esses 5 mil policiais novos que eventualmente podem se tornar novos policiais ali. E aí ele coloca ainda, olha, o impacto financeiro é esse, porém a PRF, tanto em 2021 quanto em 2022, conseguiu evitar que mais de 8 bilhões de reais chegassem às mãos de traficantes por meio de apreensões de drogas, né? De cocaína, crack, maconha, até o descaminho ali com o cigarro nas estradas. Então, tudo isso aí o Silvanei coloca dentro do documento. E a parte mais legal, pessoal, que eu preciso falar com vocês, a parte mais legal é que ele ainda sugere ali quando vai rolar o concurso. Ele coloca assim, a partir ali do final de 2022, iniciando o concurso final de 2022, esse concurso com todas as fases finalizadas até março de 2023 e com o chamamento já para o segundo semestre de 2023. Então, uma realidade que você poderia já estar sendo chamado para a primeira turma da PRF para os 1.250 do primeiro CFP, tá, pessoal? Já em julho de 2023, beleza? Então, essa é a sugestão da PRF. Ela tenta vender o peixe dela a partir dos argumentos que eu falei para vocês. E é possível que isso dê certo? É, totalmente plausível. O órgão, ele precisa pedir, tá? Professor, isso aí é politicagem por causa de ano eleitoral. Eu não vejo como isso. Isso é normal que aconteça. Os órgãos, eles fazem esses pedidos. Muitas vezes eles são ou não acatados. Por exemplo, Polícia Federal solicitou diversas vagas ali para a área administrativa. E ainda o concurso simplesmente não andou, beleza? O concurso não andou da PF, da área administrativa. Mas pode ser que, eventualmente, ele ande, beleza? Agora a PRF, será que vai andar? Pode ser que sim. Aí a partir deste momento, depois do pedido, aí que a gente pode ver uma possível vontade política acontecer, tá bom? Agora, nesse momento, o pedido não. O pedido é normal e a instituição realmente tem que solicitar essas vagas que podem ser atendidas de forma completa ou não, tá bom, pessoal? Então é isso. Queria deixar vocês bem tranquilos. Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam disso daí. Se vocês acham que essas 5 mil vagas realmente serão ofertadas. Se isso é possível ser concedido nesse prazo e bem enxuto, né? Surpreendente que a PRF solicitou. Manda aqui que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E lembra, né, pessoal? Já deixa o seu like aí no vídeo se você gostou dessa informação, se você gostou desse tipo de conteúdo. E também se inscreva aqui no canal se você quer receber esse tipo de conteúdo, se você gosta de concurso da área policial, se você quer receber materiais de atualidades também, que sou professor, tá? Então se inscreva aqui no canal e lembra de deixar o seu like. Lembrando, pessoal, que a gente está com a assinatura ilimitada do Direção Concurso em mega promoção na Semana do Trabalhador. Se você quiser estudar aí com material realmente de excelência no mercado, que teve aí o 01 da PRF, o grande Elton aprovado em primeiro colocado, que a Carolina Couto passou em primeiro da PCDF também. Então é com o Direção Concurso, tá bom, pessoal? Se tiver interesse, pode me mandar um direct lá no Instagram, arroba prof.rafaelvale, que a gente também troca uma super ideia. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e acordamos felizes aí com essa notícia, principalmente para a galera que quer se tornar policial rodoviário federal. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Até mais!